É, meus amigos, nessa terça-feira aí, dia 22, nós teremos a Gamescom evento apresentado por Jof Killer, que é o idealizador da The Game Awards, apresentou a Summer Game Fest pra gente e tudo mais, e teremos novidades de diversos joguinhos que nós vamos acompanhar aqui no canal, incluindo o Mortal Kombat 1 com um novo trailer, revelação de personagens, camels e muito mais, e o nosso querido Bumbum foi na sua rede social aí, rapaz, pra poder trazer pra gente algumas informações sobre o que podemos esperar a semana. E ele estará lá, então a gente vai debater um pouquinho aqui com relação aos personagens que podem aparecer, e também se eles devem mostrar algo a mais. Saudações deles, o Caio Nobre, vamos lá pra mais um videozinho de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso, você tá curtindo a cobertura do jogo por aqui, você tá ligado no esquema, né cara? Deixa aí seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, né? E lembrando pessoal, no mês de outubro nós teremos aí a Brasil Game Show 2023, e nós do Meia Lua estaremos lá presentes como parceiros do evento, poder fazer a cobertura, curtir os joguinhos lá e tudo mais. Teremos atrações como a Sonic Symphony, que tivemos apresentação no ano passado, eles estão retornando aqui, foi sensacional, tô bem ansioso mais uma vez. Teremos presenças ilustres também como Nolan Bushner, o criador do Atari, teremos homenagem ali também ao criador do Tetris, vai ser bem legal e principalmente, cara, nós queremos muito ver cada um de vocês lá pra gente poder dar um abraço, trocar uma ideia, vai ser muito, muito legal. Então, se você ainda não garantiu o seu ingresso com desconto no lote atual, o nosso link do Meia Lua tá aqui embaixo no comentário fixado, acessa aí e não perde tempo e garanta já o seu ingresso. E eu já queria aproveitar também, pessoal, poder agradecer a todos vocês aí que acompanharam, estão acompanhando as nossas lives do beta do Mortal Kombat 1. Hoje, antes de fechar o servidor, nós teremos mais uma por volta ali de 5, 5 e meia da tarde, tá? Estaremos ao vivo aqui no canal mais uma vez pra gente poder jogar mais um pouquinho, até o servidor ser fechado definitivamente. E agradeço demais, cara, pela audiência, pela confiança. Então, sem mais delongas, pessoal, já me estendi demais aqui, até peço desculpas pra vocês. Vamos lá, deixa eu trocar minha tela aqui pra gente poder conferir esses tweets famigerados do nosso querido Bumbum que ele comenta sobre a Gamescom. Nós tivemos aquele vídeo onde eu trouxe o anúncio do Geoff Keeler lá, né, relacionado a Gamescom, onde ele falou que nós podemos esperar um trailer de Mortal Kombat 1 no evento que acontece nesta terça-feira, no caso, amanhã, e nós iremos cobrir aqui no canal. A nossa live já tá agendada e o link vai tá aqui embaixo no comentário fixado pra você acessar também e já ficar ligado lá e não perder, beleza? E aí, depois disso, o nosso querido Ed Bumbum veio aí na internet nesse último fim de semana pra poder trazer algumas informações do que podemos esperar nesse novo trailer, né, dessa nova apresentação que eles vão trazer pra gente aí do Mortal Kombat 1. E aí, ele disse aqui o seguinte, minha gente, ó, a noite de abertura ao vivo na Gamescom vai ser divertida para o Mortal Kombat 1. Ele fala a noite de abertura, então eles devem abrir já, né, basicamente, com o Mortal Kombat 1 apresentando o novo trailer e tudo mais. Teremos um novo trailer de gameplay revelando mais dois lutadores e mais dois camels serão mostrados também. E aí, ele comenta aqui sobre o programa começar, o horário, tudo certinho, que no caso, o evento começa aqui no Brasil às 15 horas, mas a nossa live, pessoal, começa às 14. Então, novamente, acessa o link aqui embaixo no comentário fixado e já fica ligado lá pra não perder nada com a gente aqui, beleza? E aí, cara, além desse tweet aqui, o Ed Bumbum deu uma incrementada a mais nessa informação, dizendo o seguinte, ó, Ah, e eu vou me juntar ao Geoff Keeler no palco para apresentar nosso vídeo maluco de gameplay, vai ser divertido. Ou seja, ele vai apresentar algo muito louco pra gente do Mortal Kombat 1 ali, e ele já afirmou que serão dois personagens e dois camels, e a gente sabe muito bem que faltam cinco slots de personagens principais pra eles mostrarem pra gente, e três camels, né, de acordo com o último vídeo que eu trouxe pra vocês, com o roster até então, onde eu mostro pra vocês aquela imagem bonitinha que o pessoal do Realme Cast fez e tudo. Então, eles vão mostrar dois principais amanhã, vão restar três, e eles vão mostrar dois camels, restando apenas um. E aí, com relação aos personagens que podem aparecer amanhã, né, cara, a gente tava até conversando em lives acerca disso, né, nas lives do beta que aconteceram aí, eu até comentei com o Ariel na live dele recente lá no Combo Infinito e tal também, que eu acho, cara, na minha humilde opinião, e eu posso estar errado, mas eles podem apresentar outros personagens totalmente diferentes do que eu vou comentar aqui. Eu acho que já tá na hora, e eu acredito que muita gente pensa assim também, deles mostrarem mais dos vilões do game, entendeu? Porque a gente só sabe que o Shinsung é um dos vilões, tivemos menções aí ao General Shao, Heiko já foi mostrado naquele trechozinho lá da San Diego Comic Con, e o Ed Boon disse, quando perguntado sobre quando veríamos um gameplay do Heiko, que seria em breve, ele respondeu isso já tem alguns bons dias aí, pra uma pessoa que mandou pra ele lá no Twitter, entendeu? Então, eu acho, eu acredito, tá, que eles podem aproveitar a oportunidade amanhã pra já começar a mostrar realmente alguns desses vilões, tipo, traz o Heiko ali, junto de repente do General Shao, e o Motaro sendo um desses quêmeos, cara, porque naquele videozinho da San Diego Comic Con também que eles trazem pra gente, realmente, além do Heiko ali, que a gente vê conversando com o Alimei, matando algumas pessoas da guarda que estão levando ali a carruagem que os dois estão e tal, a gente pode ver o Motaro do lado dele, e quando ele vai começar a lutar com o Alimei, a câmera começa a mudar ali, eles fazem aquele corte, e eu acredito que o Motaro estar ali não é coincidência, eu acho que sim, ele é um dos quêmeos que serão apresentados amanhã pra nós, e vai ser muito louco. Então, eu acho que eles podem mostrar pra gente amanhã Heiko e General Shao, mas a gente pode ser surpreendido ali deles mostrarem de repente, sei lá, mano, uma Nitara, uma Sindel da vida e tal, mas as minhas apostas estão para esses dois personagens, e o Motaro sendo um dos quêmeos. O outro quêmeo, cara, eu não faço a mínima ideia, entendeu? Tem rumores circulando aí de quem que pode ser e tudo, mas vamos aguardar pra poder ver amanhã no evento, que a gente vai transmitir aqui e tudo mais. Agora, com relação à participação do Ed Boon, cara, lá no palco, né, estar lá com o Geoff Keeler e tudo, a última aparição do Ed Boon no palco, dessa maneira ali, com o Geoff, foi lá na Summer Game Fest, onde eles apresentaram o primeiro trailer de gameplay do Mortal Kombat 1 pra nós, e o Ed Boon aproveitou a oportunidade pra poder trazer mais informações, explicar um pouco mais sobre a história e tudo, e aí eu fico pensando, ele falou que o trailer vai ser muito louco, o trailer de amanhã, né, com dois personagens, dois quêmeos e tudo. Será que eles podem aproveitar a oportunidade, cara? Eu, pelo menos, gostaria muito de já começar a mostrar um pouco dos menus do jogo, até mesmo o Ed Boon aproveitou a oportunidade de poder explicar um pouco mais sobre a nova experiência single player que eles vão trazer pro Mortal Kombat 1, que tá todo mundo curioso poder saber como é que vai funcionar. Eu acho que ele estar presente lá e estar no palco não é à toa, porque quando eles apresentaram o primeiro gameplay, ele já deu alguns detalhes até então desconhecidos relacionados à lore, ele falou sobre o Scorpion e o Sub-Zero serem irmãos, mostrou algumas coisas a mais, além do trailer que foi apresentado, alguns takes lá que eles tiraram pra ele poder explicar algumas coisas pra gente. Eu acho que é uma excelente oportunidade pra gente poder ter um pouco mais de informação relacionado ali ao jogo, né? Pode ser que eles apresentando esses dois personagens e os dois quêmeos provavelmente vai ser num trailer de história, como tem sido, né, nos últimos trailers aí que eles mostraram pra gente. O Ed Boon já pega um embalo ali e fala um pouco mais também sobre a lore, o que nós podemos esperar da participação dos personagens que serão apresentados, e quem sabe eles mostrem algumas coisinhas a mais ali pra gente. Talvez até mesmo, agora em alta qualidade, os trechos da San Diego Comic Con que não foram disponibilizados publicamente, tá? A Netherrealm podia muito bem pegar esses trechos e jogar na internet lá pra nós, que tivemos Smokes sem máscara, Heiko, Motaro e tudo mais. Então, vai ser muito foda, cara. E, novamente, nós estaremos amanhã, a partir das 14 horas ao vivo, pra poder conferir todas as novidades da Gamescom, tá? Não só o Mortal Kombat 1, mas nós teremos lá novidades confirmadas de Alan Wake 2, que promete ser um jogaço, Black Mifu Kong, que tá todo mundo hypado também, vai ter Call of Duty, vai ter um monte de coisa legal pra gente poder conferir, e, além do Mortal Kombat 1, nós vamos ver todas essas novidades juntos, meus amigos, que nós vamos cobrir também alguns desses jogos aqui no canal, além do MK1. Então, eu conto com a participação de vocês amanhã, link, mais uma vez lembrando, aqui embaixo no comentário fixado, pra vocês acessarem lá, e vai ser muito foda, cara. Já tô ansioso, já tô no hype, e eu quero muito saber agora a opinião de vocês com relação a quem eles irão mostrar amanhã. Vocês acham que pode ser Heiko e General Shao? Vocês acham que eles vão aproveitar a oportunidade de poder mostrar algum outro personagem aí, diferente desse que eu tô imaginando aqui, e outras pessoas que estão imaginando também? Comenta aí, cara. Eu vou adorar ver a opinião de cada um de vocês, e mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho, pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês aí, e até mais, e fuemos, meus amigos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho